Sub-zero CDs, o moral de Paulo Afonso Bahia é potência Sub-zero CDs, o moral de Paulo Afonso Bahia é potência Ela vem escondendo meu boneco Brincadeira de putaria Esconde, esconde do céu Brincadeira de putaria Esconde, esconde do céu Ela vem escondendo meu boneco Ela vem escondendo meu boneco Ô malvadão Hoje eu tô safada, safadinha Me solta, machuca forte Roda minha bonequinha Mostra que foi bigode Mudendo nessa novinha Vai me solta, machuca forte Foge na bonequinha Mostra que foi bigode Mudendo nessa novinha Diretamente de Espenosa É o 0226 Brincadeira de putaria Esconde, esconde do céu 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 Ela vem escondendo meu boneco Ela vem escondendo meu boneco Vem escondendo meu boneco Ela vem escondendo meu boneco Vem escondendo meu boneco Ô malvadão Subzero C10 O moral de Paulo Afonso Maian É potência É potência 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 Ele que foi toda a base É o Zeno 2.0 fez Ela puxou, perdeu a linha E POTENÇA Ela puxou, perdeu a linha, tirou a calcinha de uma vez só Ela ficou desnorteada com o cheirinho da loló Ela puxa, puxa, puxa tudo, puxa tudo de uma vez só Ela já tá embrasada com o cheirinho da loló Ela puxou, perdeu a linha, tirou a calcinha de uma vez só Ela ficou desnorteada com o cheirinho da loló Ela puxa, puxa, puxa tudo, puxa tudo de uma vez só Ela já tá embrasada com o cheirinho da loló Ela puxou, perdeu a linha, tirou a calcinha de uma vez só Ela ficou desnorteada com o cheirinho da loló Ela puxa, puxa, puxa tudo, puxa tudo de uma vez só Ela já tá embrasada com o cheirinho da loló Ela tá arrumada com o cheirinho da loló Ela tá arrumada com o cheirinho da loló Eu amo BOLHA, OWHA,πOLOs D Meu bólo, ó Eu amo BOLHA,POLOs D Versos 13 Versos 14 Puxeirinho da Lola, ela puxa, puxa, puxa tudo, puxa tudo de uma vez só Ela já tá embrasada, puxeirinho da Lola Ah, 99 no 20, o mais brabo dos paredões E a Zero Torre do Pit, é o brabo da putaria Essa garota ela é curiosa, ela arrastou a calcinha pro lado Tá na cara dela que é interesseira, só me deu a tchaca porque tô estourado Sub-Zero CDs, o moral de Paulo Afonso Bahia é potente É só vapo, é só vapo, só botada na tua tchaca e vários tapam no rabo Mas é só vapo, é só vapo, é só vapo, só botada na tua tchaca e vários tapam no rabo Mas é só vapo, vapo, só botada na tua tchaca e vários tapam no rabo É só vapo, vapo, é só vapo, só botada na tua tchaca e vários tapam no rabo Mas é só vapo, vapo, é só vapo, vapo, só botada na tua tchaca e vários tapam no rabo É só vapo, vapo, é só vapo, vapo, só botada na tua tchaca e vários tapam no rabo Mas é só vapo, vapo, é só vapo, vapo, só botada na tua tchaca e vários tapam no rabo Mas é só vapo, vapo, é só vapo, vapo, só botada na tua tchaca e vários tapam no rabo Mas é só vapo, vapo, só botada na tua tchaca e vários tapam no rabo É só vapo, vapo, é só vapo, vapo, só botada na tua tchaca e vários tapam no rabo Mas é só vapo, 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 é só vapo, vapo, só botada na tua tchaca e vários tapam no rabo Sub 0 C10, o moral de Paulo Afonso Bahia é potenchar Música O ga uga uga Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aqui não é macumba. Tchau, tchau.